Música Neste ano o dia dos pais será marcado com desemprego e alta na inflação. Mas nem a recessão econômica vai conseguir apagar a importância e o simbolismo desta data que fica marcada de maneira especial na vida de muitos filhos. De acordo com a estimativa, o comércio varejista deve movimentar 4 bilhões e 200 milhões de reais em vendas. Uma queda de quase 10% na comparação com o ano passado. De acordo com a CNC, este deve ser o pior desempenho nas vendas de um dia dos pais desde 2004. Para a confederação, os setores de eletrodomésticos e informática devem ser os mais afetados. O documento também afirma que devem ser criadas mais de 24 mil vagas temporárias no varejo. Números que representam uma queda de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O corpo humano é perfeitamente projetado para trabalhar em um determinado alinhamento. Acompanhe a segunda parte da entrevista do dia, que traz em pauta os prejuízos que uma má postura pode causar. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta Ulisses Zerfilha e ele está nos mostrando uma coisa importante, que você de casa pode ajudar a contribuir em seu próprio favor. Postura adequada na hora de sentar, na hora de fazer sua atividade de trabalho. E eu tinha perguntado a ele aqui, essa história de brasileiro gosta de tomar providência, depois da porta arrombada vai lá e bota a tranca. Quero saber se tem cura depois que o cara faz a tragédia com o seu próprio corpo. Mas antes disso, Ulisses, eu preparei um setzinho com uma cadeira lá, para a gente ver na prática como é que funciona isso. A gente faz a adequação no móvel ou na postura da gente, quando a gente senta. Ótimo. O que eu vou mostrar para vocês, mostrar para o telespectador, que você consegue adequar o seu móvel, a sua cadeira, a sua poltrona, com um pequeno ajuste fino para que o seu corpo fique mais adaptado lá. E eu vou mostrar isso para vocês. Quer dizer, que não é efetivamente na cadeira que vai fazer o conserto, vai fazer no modo da pessoa utilizar aquele modo. No modo dela conseguir dar o melhor equilíbrio possível para a base do corpo que a gente usa ao sentar, que não é a coluna. A coluna vem sobre a chamada bacia, a cintura pélvica. E é ali que tem que estar o apoio, é isso que eu vou mostrar para vocês. Nesse exemplo que você já está mostrando para nós, no caso, você dobrou uma toalha e agora está desdobrando a toalha para levar a postura ou pelo menos mostrar à pessoa o erro que ela desenvolveu ao fazer o uso do móvel. É muito importante que, ao invés de simplesmente falar, a gente pode sentar aqui e falar sobre um assunto e eu achar que eu passei uma informação para o senhor, o senhor achar que absorveu a informação. Mas na hora que o seu corpo sentir aquilo que eu estou falando, eu posso tirar as palavras e só mostrar. Eu coloco o apoio, o senhor vai sentir como é que o seu corpo está naquele momento e eu tiro o apoio. Aí o seu corpo vai perceber o que aconteceu. Eu não preciso falar o que aconteceu, o senhor vai perceber. E a partir daquele momento, com o apoio, o senhor se sentir melhor, o senhor vai fazer parte desse tratamento e vai usar. Vai até me perguntar se tem mais dicas a dar. Agora, o negócio é a pessoa lembrar desse negócio, dessa situação. Porque eu conheço um camarada que ficou muito feliz quando surgiu aí o Viagra, mas ele teve que tomar a memoriola, lembrar como é que fazia. Essa é a história da postura, né? Todo mundo vai saber que realmente tem que ter a postura. Agora, lembrar na hora, como é que fica? O problema é se a pessoa vai lembrar só na hora da dor. Ajuda, mas a questão é você fazer parte do seu tratamento, mas mais do que isso, parte da prevenção. Porque a prevenção é você ter atitudes proativas em relação ao seu corpo antes de ter dor. Essa é a questão da prevenção. Alguma coisa para lembrar. Tem gente que amarra um troço no dedo. Pode ser. Ou se ele teve dor... Bota um bilhete na mesa, olha lá. Senta direito, rapaz. Ele pode botar um bilhetinho na tela do computador, não quero mais ter dor, já é uma boa. Não é? Se ele teve um dia, ele vai lembrar que é ruim. Agora, e a porta arrombada? Como é que a gente faz para o cara recuperar aí essa... Às vezes dá até uma lesão no disco, na coluna e tal, né? Dá. A gente tem que entender o seguinte. A partir do dia que todos nós aqui nascemos, o reloginho dispara e adaptações ocorrem no nosso corpo. O que nós temos acesso, não a tudo, mas como é que nós vamos levar o nosso corpo ao longo dos anos? Com que nível de desgaste? E aí entra a questão. Se fizer parte, isso eu gostaria que fizesse parte da nossa cultura aqui ocidental, o cuidado com o corpo antes dos problemas surgirem, que é o que o oriental faz, nós teríamos uma vida muito menos desprazerosa, nós não brigaríamos com o nosso próprio corpo. Essa é uma questão importante. Mas é uma questão cultural. O que o senhor falou, eu concordo. Não adianta botar o cadeado depois, você não vai ter a próxima arrombamento. Mas para que ter o primeiro? É verdade. Não precisa. Agora, para tratar, tem agora o negócio de pilates, teve um outro, eu procurei até um colega seu uma vez, ele disse que ia fazer comigo um tal de croque ou creque, sei lá, tinha uma mesa que a gente parecia que ia para a sessão de tortura, e diz que lá ele dá um quebra-osso e tal. É prático? Olha, existe essa... Então, o ser humano precisa muito menos tempo no campo, portanto, sobra muito mais tempo para sentar, estudar e pensar. Em todas as áreas. E na área da fisioterapia e reabilitação, isso é um fato. Então, existem várias técnicas, pilates, ou técnicas de terapia manual, que são estudadas, são cientificamente comprovadas, e tem muita gente boa hoje, nesse momento, estudando isso. Funciona em mãos habilidosas, o tratamento hoje tem sólidas bases para ser bem aplicado. Seja qual for, se um profissional credenciado, falar para o senhor que vai funcionar, ele sabe o que está dizendo. E ele vai tentar entender a aplicação daquela técnica no seu corpo, e ele vai entender qual é a resposta do seu corpo para ela. E o que a gente vê mais na TV são, como chama assim, de moda, mas num bom sentido. Então, pilates entrou numa moda, mas não é à toa, porque existe toda uma fundamentação que permite que essa técnica seja bastante usada. Mas existem N outras que nem estão na moda, mas o profissional saberá aplicar. Às vezes a pessoa vai lá procurar, vem fazer pilates, faz, e junto com isso tem umas 6, 7 técnicas que são aplicadas, e a pessoa não precisa falar, olha, eu apliquei agora a técnica de meiton, técnica de rocabado, não precisa, ele vai aplicar, e o senhor vai ser satisfeito da sua sessão. Agora, eu tenho impressão, telespectador e professor, que o uso do computador seguidas horas deva causar algum tipo de problema. O visual, na postura, será que não seria recomendável que houvesse um intervalo entre essa utilização? O cara levanta, toma um cafezinho, vai lá, telefona para alguém, depois volta para o computador, fica mais um pouco, porque essa coisa, a postura sentada durante muito tempo, acho que o ser humano não foi feito para ficar sentado. É um negócio que agride. Durante o tempo que fica, não. Vamos aproveitar que a gente está na época, nas Olimpíadas. Correr por muito tempo também não é bom. É verdade. Ficar sentado por muito tempo também não é bom. Muitos dos cientistas do esporte, eles estudam o intervalo entre os treinamentos, intervalo entre as competições, para você conseguir obter o melhor daquele atleta. Vamos para a ergonomia. A gente tem que estudar qual é o melhor posicionamento, mas também quais são os melhores intervalos para obter o melhor daquele trabalhador. Então, intervalo é importante, a carga de trabalho entre os intervalos é importante, inclusive o descanso de fim de semana, isso também é importante. O que fazer durante o fim de semana algo prazeroso que ao mesmo tempo faça com que o corpo tenha uma melhor sinergia com o ambiente. É, porque a gente tem nas articulações lá, cartilagens que vão sendo agredidas, vão sendo desgastadas, isso aí é igual a lâmpada, tem um tempo de vida útil. Uma boa comparação, é. É fato. Até falar para quem está nos assistindo aí, para entender isso, não existe contato de osso com osso, existe um outro tecido que é cartilaginoso entre os dois ossos para que se faça esse contato. E esse tecido, ele é muito pouco enervado, então, o que quer dizer que a pessoa não vai sentir o desgaste a cada vez que ele ocorre. Ela vai sentir depois que o desgaste está muito avançado. Esse é um problema. porque se deixar chegar nesse ponto, não vou chamar de cura, mas a melhora vai demorar bastante para acontecer. Foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui, falando de coisas tão importantes, que a gente pensa na vida, não tem problema, a vida é para ser vivida intensamente. É sim, mas com responsabilidade, com o nosso próprio corpo, né? E, queiramos ou não, é um templo de Deus, a gente tem que cuidar disso aí, porque ele não nos pertence, né? A gente tem que dar cobro da vida ao Criador. Então, além do nosso bem-estar, tem que pensar também nesse conceito bíblico que a gente lança aqui, mais uma vez, na sua lembrança. Obrigado, professor, pela participação e você, querendo, pode mandar lá suas inquietações, suas perguntas, que ele vai ter o prazer de responder, como já deixou claro aqui. Obrigado. Eu que agradeço. A Câmara dos Deputados conseguiu aprovar um projeto que trata da renegociação das dívidas dos Estados com a União. Os deputados só aceitaram aprovar o texto depois de alterações na proposta original. Nesta edição, você acompanhou. Pesquisa revela que os pobres são os mais afetados pela Zika. Alimentos inadequados podem prejudicar a saúde dos cães? 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto e mais de 8 milhões vivem em áreas sem coleta de lixo. E ficou sabendo os benefícios da amizade depois dos 60 anos de idade? Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal repórtersetorial.com Acesse Compartilhe Visite também nossa página no Facebook e Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se a boa notícia é quando Jesus voltar todo olho verá. Tchau. 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 O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa à maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes.